Nós estamos morando aqui há seis meses e é a primeira vez que estamos aqui no desfile civilitário. Temos um filho que vai desfilar pelo Colégio Militar de Brasília e vamos aqui assistir com muito entusiasmo a presença dele aqui no desfile, prestigiar esse dia maravilhoso que é 7 de setembro para todos nós do Brasil.